Falar do restaurante Panela de Barro dá água na boca, mesmo porque tudo aqui é feito com muito carinho, acompanhamento nutricional e é claro, tudo com temperos caseiros. São diversos tipos de saladas e várias opções em pratos quentes. Vou te passar algumas opções. Hoje tem cupim com mandioca ao alho, filé de frango a pizzaiolo, batata rechada com requeijão que tá uma delícia. E na mesa vegetariana, sem glúten e sem lactose, você tem aí o manicarete 4 queijos, tem almôndegas proteicas ao molho de tomate com manjericão e é claro que pra quem gosta de churrasco, tem as carnes nobres da churrasqueira, picanha, maminha, espeto de mignon e a sobremesa caseira, deliciosa, de cortesia, acompanhada do café expresso. Tudo isso em um ambiente muito gostoso. Panela de Barro é saúde. Anote o endereço e venha pra cá. Rua Santo Antônio Claré, 164, próximo ao Balão do Castelo. O telefone é 32428929. Eu adoro falar do restaurante Panela de Barro e você vai adorar. Venha conferir.